É um balanço a respeito aí do nosso campeonato aí, nós estamos vindo na disputa da MX3 e numa briga aí com o Diego Pique de Nova Alvorada do Sul e estamos indo aí para cima aí e vamos ver se a gente consegue né, mais um título esse ano aí, agora na MX3 e se der tudo certo Helio, a gente vai estar aí sagrando aí o 12º título estadual, então aí a gente estamos se preparando bastante aí. Falando sobre correr numa etapa na nossa cidade, não tem nem como explicar isso aí, porque o compromisso é muito grande, a responsabilidade é grande, porque a gente vai estar defendendo o nosso município e também defendendo o nosso campeonato né, e sempre a gente lutando aí pela nossa, pela nossa cidade, pelo nosso campeonato aí né, é uma alegria muito grande tá aí, correndo em casa, e aí vai estar todos os torcedores, patrocinadores, apoiadores aí né, sempre torcendo pela gente aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.